São deficientes auditivos que trabalham na companhia. A Energiza Expo é um evento que marca os três anos da empresa em Rondônia. Está há duas semanas no Porto Velho Shopping, apresentando à população jogos e experimentos científicos para promover a conscientização sobre o uso seguro e economia de energia elétrica. O evento aborda de forma lúdica e didática o efeito dos investimentos da distribuidora para levar energia limpa e de qualidade para todos os rondonienses, inclusive as mais de 200 mil pessoas que não tinham acesso à eletricidade no Estado. A Energiza promoveu uma sessão exclusiva e inclusiva para os deficientes auditivos e surdos na capital, que chegam a 8 mil, de acordo com o consenso do IBGE. Nós temos vários colaboradores, especificamente o Tiago Quirino, foi o que foi destacado para estar aqui na Expo Energiza, para nesse dia específico recepcionar os surdos e os deficientes auditivos para entenderem ali todos os experimentos que nós temos, que agrega muito conhecimento. O Tiago, que trabalha há três meses na Energiza, conta que é muito importante apresentar para a comunidade surda de Porto Velho como funciona o trabalho da companhia em Rondônia. Na exposição foram apresentados ao Tiago e outros colaboradores diversas dinâmicas da Energiza. É importante, sim, muito importante ter essa exposição, porque os estudos são visuais e essa amostra vai mostrando as avaliações e tudo mais. A exposição vai funcionar no Porto Velho Shopping até o próximo dia 10. A gente convida a população rondoniense, não especificamente de Porto Velho, que visitam a capital, que vocês virão e aí vão terem ali uma vasta visão de como que é esses experimentos que acabam sendo importantes para o nosso dia a dia, que é a energia elétrica.